Promoção no Caíto não para, eu tô com o Gilson aqui, que é a linha de planejado, tá com uma ótima oferta, um prazo de pagamento muito legal, não é verdade Gilson? É isso aí Caíto, nós estamos com uma parceria com a Caixa Econômica Federal, você que quer imobiliar sua casa toda e pagar uma prestação pequenininha por mês, vem aqui conversar com a gente que a gente faz todo o processo com o ConstruCard, ImóveisCard da Caixa Econômica Caíto. O nosso endereço é Rueló e Silva, Centro de Tijucas, telefone para contato 323-6008. Gente, vem, vem que eu, o Gilson, garantimos o melhor negócio. O acusado de um latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido há pouco mais de um mês, no bairro Nova Descoberta, em Tijucas, foi detido pela Polícia Civil no mesmo bairro onde aconteceu o crime. Nós tínhamos um mandado de busca e apreensão para a residência e um mandado de prisão para um dos envolvidos no latrocínio ocorrido no mês passado, começo do mês passado aqui em Tijucas. Então trata-se do indivíduo jovem, o Lucas, já maior de idade, ele foi um dos coautores desse latrocínio que vitimou fatalmente um indivíduo e feriu o outro com um disparo de arma de fogo no ombro. Foi decretada a prisão temporária dele por 30 dias, foi interrogado, permaneceu em silêncio e hoje mesmo eu vou representar pela conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva. Ressalto que nós temos aí outro indivíduo, que posteriormente passaria os dados completos para os senhores, que está foragido, também possui mandado de prisão, é o Otávio, e ele, juntamente com esse indivíduo, o Lucas, que foi preso na data de ontem, cometeram esse latrocínio que acabou vitimando um senhor, um pai de família e ferindo o outro gravemente. Como é que a polícia chegou até ele? Na verdade foi com o auxílio de testemunhas que estavam presentes no local e também de terceiros que souberam direta e indiretamente de fatos relacionados àquela noite, que acabaram aí redundando em todos os indícios voltados a esses dois indivíduos. Eram dois indivíduos que andavam sempre juntos, andavam com motocicleta nas mesmas características da utilizada para o crime, e, enfim, tudo convergiu para a autoria desses dois indivíduos, que corroborado com a identificação fotográfica também pelas testemunhas, fez com que o magistrado da comarca se convencesse, depois da minha representação, pela decretação da prisão desses dois indivíduos. Mesmo sendo reconhecido pelas vítimas, Lucas Camargo Soares, de 20 anos, nega sua participação. Eu nem estava aqui, canelinha, para vocês fatos. Eu estava em Florianópolis, certo? Aí eu subi para cá, minha mãe me falou, mano, morreu, morreu, não sei o quê? Agora, de um tempo aí, eu estava em casa, chegaram e falaram que fui eu, fui eu, fui eu, e outro cara. Fazer o quê? A palavra deles aí dizem que deu o recolho. Estou aqui mesmo de inocente, cara. Não sei de nada, cara. Não sei de nada, irmão. Não sei de nada, cara.